E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Réi Sardinha, mostrar aqui a turma, a família aí ó, esposa, filhos, tá faltando uma, aqui é cinco moças, nós vamos pro caminho da roça, daqui a pouco nós chegar na roça lá ó, o mato aqui tá bem grande, já já nós volta, aqui tem um trechinho perigoso pra descer, mas é isso aí, cuidado aí gente ó, é um buraco aqui, isso aqui é onde era um túnel, o túnel riu, ficou buraco aí, cuidado, cuidado, escorrega aí, vamos gente, a vida na roça é assim ó, a família é grande, graças a Deus, peraí que eu vou dominar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, segurando o pessoal aqui, faltou uma gente, já não pode vir, trabalhando, ó o rio, aí pessoal, tá chegando em outra, em outra matinha, vamos gente, é, nós já tá chegando na roça, mato, é muito mato, viu, aí pessoal, uma moitinha de bambu, olha aí, tá chegando na roça, tá com oito dias que eu vim aqui galera, olha olha que beleza, olha o tamanho do meu milho, outra coisa boa, que maravilha, esse milho é só beirando 30 dias de plantado, olha as abóbora que eu plantei, que beleza, eita coisa boa viu, olha as abóboras que eu plantei gente, as abobeira pegou tudo, nasceu né, foi, é, tudo é, tudo é abóbora, abóbora, moranga, olha a gema, que beleza, ô glória, isso é benção de Deus pessoal, olha pra vocês ver, nasceu tudo, só alegria, isso aqui é como se diz o meu amigo Queiroz, é muita alegria, olha só, aí a família aí, a família, todo mundo visitando a rocinha, olha o rio, o ribeirão, isso é muita, isso é muita riqueza gente, ó, uma água dessa, isso é muita fartura, é isso aí ó, vou subir na parte de cima ali agora, aí pessoal, aqui em cima tem mandioca, mandioca aqui ó, vem cá a esquerda, mostrar, aqui ó, aqui é mandioca, mandioquinha cacau, muito boa viu, mandioca, abobuleira, morangueira, aqui ó, aqui ó, a mandioca aqui ó, a mandioquinha que ela tá, tá linda, tem que dar uma repassada nela, muito bom, graças a todos, legal, é aí pessoal, aqui futuramente, eu quero fazer uma casa aqui ó, um ranchinho né, pra gente poder vir, divertir, derrubar essa beirada de mato, fazer um ranchinho aqui ó, vou fazer um ranchinho aqui ó, ser sentada, querendo Deus, e... Deus quiser dar tudo certo, abriu uma estrada ali ó, a estrada tá passando do lado de lá, e tá facinho ali, é só fazer uma ponte, a extrema é ali, aí sobe aí em cima, é isso aí ó, então é isso aí meus amigos, mostrando mais um pouquinho da roça, então é isso aí né, até a próxima se Deus quiser, não esqueça de inscrever no canal aí, dá o seu joinha aí, e compartilha os vídeos aí, com seus amigos, e que Deus em Cristo Jesus, abençoa todos vocês, então tchau, tchau!